Fala, meus queridos! Tudo ótimo com vocês? Bom, espero que sim, né? Porque hoje, aqui no canal Eliação Rosa, eu vou trazer pra vocês as primeiras impressões do novo Essencial Ato Masculino da Natura. E aí, estão curiosos? Confesso que eu também estou muito curioso para conhecer esse lançamento. Mas antes da gente começar, eu quero te fazer um convite bem especial. Se você caiu aqui de paraquedas, ainda não conhecia o meu trabalho, ainda não é inscrito no meu canal, não perde mais tempo. Já se inscreva, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo novo que eu posto aqui no YouTube. E não esquece também de deixar aquela voadora, aquela pancada no like, para fortalecer e ajudar muito na divulgação desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá para o que interessa? Então, como prometido lá no vídeo de primeiras impressões do novo Essencial Ato Feminino, hoje eu vou contar um pouquinho para vocês a respeito da versão masculina. Inclusive, se você perdeu o vídeo de primeiras impressões do novo Essencial Ato Feminino, você não sabe o que está perdendo, porque o vídeo ficou bem bacana, e vou deixar aqui no card. Depois desse vídeo, é lógico, corre lá para assistir. E esse perfume chegou aqui no canal através da loja parceira Gloss Story, que já está aí no canal há mais ou menos uns dois anos, dois anos e meio. É uma loja de confiança, e sempre que você quiser produtos da Natura com excelente desconto, pode ir lá, porque com certeza vai ter aquele cupomzinho de desconto maroto para você economizar uma grana. Vou deixar o link, o cupom, tudo organizadinho, ali na descrição desse vídeo, beleza? Então vamos lá abrir o perfume que, cara, eu estou muito curioso. Sinceramente, sempre quando tem lançamento da linha Essencial, eu fico assim bem empolgado, tá? É o primeiro lançamento da linha Essencial esse ano. Eu acho que deve ter mais alguma coisa. Mas vamos aguardar para ver os próximos capítulos. Aqui está a caixinha do perfume. Segue o padrão da versão feminina. Uma caixa vermelha com as letras na cor dourada. Aqui do lado está escrito amadeirado especiado intenso. Não sei se vocês conseguem ver daí. E aqui atrás, algumas informações. E o frasco também deve seguir o padrão, a coloração da versão feminina. É, mais ou menos isso mesmo. Muito bonito, por sinal. Olha só, gente. Fazendo um degradê. Cara, que apresentação bonita, né? Realmente, a linha Essencial é um espetáculo. Frasco de 100ml e fragrância em concentração Del Parfum. Nada mudou a respeito disso. Então vamos lá borrifar essa joinha para ver como ficou. Borrifador muito bom. Cara! Nossa, gente. Que saída gostosa. Tem bastante diferença da versão feminina. Tem um cítrico aqui, uma nuance cítrica, como se fosse uma bergamota, um toque mais alimonado. Com alguma coisa assim mais frutada, sabe? Bem suculenta. Mas traz aquele DNA da natura. Então, assim, pode não ser a coisa mais inovadora do mundo, mas logo de cara ele não me lembrou nenhum outro perfume assim da linha Essencial. Na verdade, do portfólio da natura. Pelo menos nas primeiras impressões, nos primeiros segundos iniciais. Tem o DNA da natura, mas ele é diferente. Uma nuance cítrica, frutada, dá água na boca. E cara, ele é um perfume assim bem agradável, sabe? A versão feminina, eu achei que abriu assim com um pouco mais de punch logo nos primeiros segundos iniciais. Veio com mais peso. Mas assim, é claro, preciso de fazer testes e tudo mais. E vou trazer a resenha do Essencial Ato Masculino junto com a resenha do Essencial Ato Feminino. Vou fazer uma resenha dupla pra vocês. E assim, acaba facilitando bastante. posso explicar a proposta de cada um e etc. Mas assim, muito gostoso, com uma saída bem agradável, com um perfume bem comercial, fácil de agradar, que não vai oferecer tanta resistência. Vou pausar esse vídeo uns 20, 30, até 40 minutinhos e depois eu volto aqui pra contar pra vocês como foi a evolução da fragrância, beleza? Não sai daí não que eu já estou voltando. Bom, gente, estou de volta e eu confesso pra vocês que eu curti demais essa fragrância aqui. Já adianto pra vocês que eu considero sim como um perfume compartilhável. Tanto os homens quanto as mulheres conseguem utilizar. Assim como eu achei o Essencial Ato Feminino um pouco compartilhável. Pelo menos eu utilizaria sem qualquer tipo de problema. É um perfume que tem uma característica floral que me agrada bastante. E esse aqui já puxa pra um lado mais amadeirado. Um lado amadeirado, levemente adocicado, cercado por especiarias e uma pegada mais luminosa bem interessante. Cara, é um cheiro muito gostoso. É um perfume que com certeza vai agradar muito fácil as pessoas e isso eu não tenho dúvida. Ele ficou amadeirado assim, levemente adocicado, um pouco cremoso, lactônico. Uma característica assim da madeira de sândalo. Então realmente a madeira de sândalo se sobressaiu muito na minha pele trazendo uma cremosidade, mas assim, sempre com esse lado levemente adocicado, muito gostoso, luminoso e um pouco especiado, meio apimentado, sabe? Me remeteu muito à nota de noz moscada que traz esse frescor mais especiado. Então assim, gente, é um perfume amadeirado, confortável, muito gostoso que entrega até uma certa versatilidade. Dá pra perceber que ele não é o tipo de perfume assim tão potente que vai exalar horrores. Pelo menos nesses primeiros 30, 40 minutos ele não foi assim. Projeta Legal é um perfume assim que parece que vai fixar bem e eu não tenho do que reclamar da performance da linha Essencial, mas não é um tipo de perfume bombástico. Isso já dá pra perceber logo de cara e eu quero deixar isso claro pra vocês pra depois falar o Ellison tá mentindo, tá falando que é um perfume potente, que deixa rastro. Preciso de mais testes. Lógico, testar o perfume na minha pele, mas pelo menos nesses primeiros minutos iniciais, cara, ele não se comportou de uma forma tão explosiva e tão bombástica assim, tá? Tô sendo muito sincero e honesto com vocês. Mas é um perfume madeirado gostoso, realmente não inventou a roda, não traz assim nada de nossa, que coisa mais extraordinária do mundo, mas é um cheiro que de cara assim não me remeteu a nenhum outro perfume da Natura. Traz o DNA da marca, traz o DNA da casa, isso não tem problemas, isso realmente é o que gostamos de sentir numa fragrância, tipo assim, você comprou um perfume de Caroline Herrera, você percebe que aquele perfume tem uma característica, tem uma identidade de Caroline Herrera. Pelo menos, eu que tenho o olfato mais apurado, tô sempre testando os perfumes, consegue captar essa identidade. Igual Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier, você consegue perceber o DNA de Jean Paul Gaultier em suas fragrâncias. E com a Natura, não é diferente, ela costuma trazer esse DNA com ingredientes da biodiversidade brasileira aqui nas suas fragrâncias. E esse aqui tem a madeira, tem a raiz de preprioca, então realmente, assim, eu não consegui sentir com tanta evidência. É uma matéria-prima que a Natura tá sempre trabalhando, sempre utilizando em suas fragrâncias, mas é que eu não senti assim com tanta clareza, com tanta evidência. Vou realizar os testes, em breve, eu volto aqui pra contar pra vocês tudo o que eu achei do novo essencial ato masculino da Natura. Beleza, meus queridos? Se você já conhece, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia e eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a presença, o carinho de todos vocês e quem chegou até o final desse vídeo e ainda não é inscrito no meu canal, não perde mais tempo, já se inscreva, ativa as notificações e já deixa aquele joinha pra fortalecer e ajudar bastante na divulgação desse vídeo. Um grande abraço pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintal